Música Muito bem senhoras e senhores, sejam todos bem vindos a mais um vídeo da Itaúsa aqui no canal Domingão, todo domingão a gente comenta sobre a Itaúsa preferencial Nesse domingo não vai ser diferente O único adendo ao vídeo será que a teleconferência não vai ser segunda-feira Hoje, final de semana, dia 9, segunda-feira 10 Será na próxima segunda-feira a divulgação dos resultados, dia 17 E terça, dia seguinte, às 10h30 vai ser a teleconferência Se você é super nerd, está mais afim dos fundamentos do que a parte gráfica Que é na verdade o que a maioria das pessoas aqui do canal estão interessadas Itaúsa nos fundamentos Dêem uma checada, deixem na agenda 10h30 para quem tem a possibilidade Ou deixa gravado para depois do trampo dar uma olhadinha no que o pessoal do RI falou Sobre a divulgação dos resultados que vai se dar no dia 17, segunda-feira de fevereiro Aqui o vídeo de Domingão, eu sempre trago para vocês a Itaúsa técnica, análise comportamental Porque eu acho que a gente está muito bem servido Eu, pelo menos, me sinto bem servido com o Suno Temos também aí o canal do Holder, o Baster E todos os relatórios de análise da Levante Sobre a Itaúsa já são interessantes para mim Então eu vou comentar sobre a análise comportamental E trazendo muitos dos dados de maneira construtiva Então todos os vídeos anteriores que vocês pesquisarem aqui no canal Só por Itaúsa 4, ItaS e ITSA 4 Vocês vão ver que os pontos permanecem, mudam alguns centavos quando há distribuição de dividendos Bom, esse vídeo aqui não vai ser diferente Então eu começo a análise da Itaúsa minha Ela está sendo construída desde o Joesley Day Está aqui embaixo para vocês, Joesley Day, para quem não lembra Foi a delação da JBS incriminando na época também o Temer Tinha acabado de rolar um impeachment E aí o mercado falou, putz, deu azia à direita Ou um mercado mais alinhado à direita também vai sair fora de cenário Mas terminou em pizza E aí o mercado conseguiu ter mais segurança nas políticas austeras E mais guinadas à direita Com um grande fluxo positivo na bolsa Os investidores contentes com o resultado do impeachment E também com as políticas do governo pós-impeachment, Temer E aí chegamos nessa máxima aqui Onde tivemos greve dos caminhoneiros Não só greve dos caminhoneiros Mas também a possibilidade de Lula voltar Então aqui a gente pega 2018, abril até junho Junho, julho Passou essa fase, greve acabou Lula não possibilitaram de disputar a eleição Temos a eleição, ou seja, o novo governo Aqui em outubro, novembro Outubro, novembro, dezembro Já se consolidou quem vai ser o novo governo E aqui em cima tivemos também Nessa mensagem comportamental, vamos dizer assim, de preço A aprovação da reforma da Previdência Então são, eu diria que são um, dois Tá certo? E o terceiro lá embaixo De grandes fatos que aconteceram na bolsa Grandes fatos que aconteceram na bolsa E pela Itaúza ser muito líquida E representar o seu portfólio Ser muito correlacionado com o Itaú Representa muito do índice Bovespa Então ela sente muito aos acontecimentos políticos Que nada tem a ver com a sua lucratividade Seus fundamentos Nada tem a ver Mas comportamento também é generalizado E não necessariamente está correlacionado com o fundamento Quantas vezes a gente já viu a ação quebrada Ou empresa deficitária, perdão Subindo loucamente B2W é um grande exemplo para mim Durante esses anos todos Que eu invisto desde 2010, por exemplo Que eu invisto na bolsa Então especulo e invisto na bolsa Então eu vejo a B2W como um grande exemplo Por exemplo De fundamentos ruins Mas de valorização E no caso da Itaúza Ela sentiu mesmo Sendo lucrativa Mesmo sendo redondinha Sentiu esses eventos políticos No atual momento Também temos um evento que não é político Mas um evento global Coronavírus Está certo? Mais um evento pontual Que é o que? Tanto distribuição de dividendos Como resultado Temporada de resultados Então juntou uma tempestade aí Mini perfeita Não uma tempestade Não uma garoa chata E contínua De falta de otimismo Falta de apetite Por risco do mercado Somado a bons meses E anos De lucratividade Ou seja, de alta Então é natural Dentro desse espectro comportamental As pessoas realizarem lucro As pessoas preferirem não aportar Ou aportarem em ativos de renda fixa Ou de menor risco Está certo? Isso vale não só para a Itaúza Mas para a Bolsa como um todo Bom, no vídeo passado Eu tinha 12,60 11,97 11,86 11,44 Como os pontos De suporte Pois bem Eles continuam Esses pontos continuam Eu expliquei para vocês Que existem fluxos De venda Ou de realização de lucro No caso aqui da Itaúza Porque está em tendência de alta Muito parecidos Certo? 1,35 Nós tivemos 1,11 E tudo isso foi passado Para vocês Lá no vídeo anterior 1,29 Ah, no máximo Aqui 1,46 Mas ele se repetiu duas vezes 1,29 ali E aqui 1,14 Muito parecido com 1,11 Então vamos colocar aí De 1,35 1,29 1,35 A 1,11 A 1,14 São fluxos que se repetiram Muitas vezes No Itaúza Certo? 1,35 De novo aqui Desde Vamos colocar aí Período eleitoral Tá? Desse evento aqui Pum Certo? Desde agosto de 2018 Ótimo Maravilha Quanto que ela está Retraindo No momento atual Aqui também Podemos colocar 1,25 Entra Nesse range De 1,25 A 1,35 Certo? Quanto que ela variou No momento atual? Bom Se trouxermos agora A volatilidade Os comportamentos Perdão Bati no microfone Atuais Nós tivemos Uma primeira queda Pum 1,10 Ou seja Caiu muito parecida Com Esse cara Do 1,14 A 1,11 Tá? E aí Fez Ou está fazendo Completando A segunda queda Pum A B Control C Control V Tá? Será se desvalorizar De novo Esse tal de 1,11 1,10 1,14 Iríamos ali Para aproximadamente 12,58 12,57 12,54 Certo? Essa região aqui Começa a atingir Um ponto meu Do mestre dos dividendos Que é a maneira Como eu faço Os meus truques Gráficos Aqui Para vocês Tá certo? Sempre que Se você tiver curiosidade Em saber De análise técnica Na descrição Tem tutoriais Gratuitos Então vocês vão conseguir Identificar Claramente Topo Fundo Resistência Todas essas Técnicas Digamos assim Gráficas Básicas Para que vocês Leiam gráfico De preço Show E se de fato Eu acertar Na mosca 12,60 Que é o meu primeiro ponto Ou os 3 pontos Aqui abaixo 11,97 11,86 11,54 Sejam suporte Se transformem em suporte Muito bem Vamos lá Para o curtíssimo prazo Gráfico diário Para vocês Cada candle Desse representa um dia Tá? E aqui no gráfico diário Eu ganho uma segunda volatilidade Falei para vocês Da volatilidade Da semana Que era um gráfico semanal Anteriormente E agora eu falo Da volatilidade Do intraday Ou da entre semana Durante a semana Que é essa de 61 A 61 quebrados 61 a 63 Tá certo? 65 Que é justamente Essa volatilidade Que ocorre Durante a semana Antes de fechar a semana 63 aqui de novo Tá? E a gente pode Brincar De ficar plotando Essa volatilidade Essa volatilidade Diversas vezes Fundo 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 Quem é mais antigo No canal Vai me xingar Horrores Porque eu já Comentei Várias vezes Sobre Esse fluxo Intrasemanal Vamos colocar assim E agora E agora Na atualidade Pegando Ou dessa máxima Do gap Ou Nesse cara aqui Temos aí 12,56 12,60 Ou seja Começa A ficar Muito A ter um suporte Considerável Nessa região Aqui dos 12,60 Tá certo? Porém O que eu considero O que eu vou considerar Para Itaúsa Perder a tendência Atual de queda E começar a subir Tá certo? Vou considerar Dois pontos Dois planejamentos Que eu vou compartilhar Com vocês O primeiro planejamento Qual foi o último Comprador Teve aproximadamente 39 centavos Depois ele volta Aqui Muito próximo De 39 40 Tá certo? Depois ele vem aqui E faz 44 Ou se você contar Que é 50 Tá certo? E no momento atual Ele sobe aqui Em um dia 30 centavos Mas depois ele sobe Adivinha? Entre 40 e 50 centavos Então Para que a Itaúsa Forme O que a gente chama O que os grafistas Chamam de Ombro, cabeça a ombro Ela vai ter que descer Não importa quanto Já que ela está Em tendência de baixa Eu vou identificar Tenho aqui Pelo ponto dos mestres Dos dividendos 12,60 E os pontos abaixo Mas por exemplo Vamos supor que ela desce Um pouquinho a mais Tá? E aí ela volte a subir O tal dos 50 Ou 47 44 centavos Bom Ela vai mudar De comportamento Para mim Quando ela subir Mais do que esse ponto Tá? E o suficiente Para que o fluxo Intrasemanal Que é o de 60 e tantos centavos Que é esse aqui Né? 60 centavos 58 60 centavos O suficiente Que ela suba o suficiente Vamos colocar um pouquinho menos Aqui Ela suba o suficiente Para que esse fluxo Intrasemanal Não rompa fundo Bom Então eu ganho No curtíssimo prazo A potencialidade Probabilidade Probabilidade Grande De alta Ou seja De um movimento AB igual a CD Ctrl C Ctrl V Em outras palavras Para cima Bom Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Do que ele está usando Além dela subir Mais do que 50 centavos Tá certo? E Obviamente Mais do que 60 Para que o de 60 Não volte a romper fundo Ou seja Vai ter que subir Esses carinhas Que estão subindo aqui Desde Dezembro Então desde dezembro Quem compra Compra no máximo Com apetite No máximo De 50 centavos E Uma média De 45 Vai Vamos colocar Então tem que subir Mais do que 50 Dar uma cutucada Acima de 60 centavos A partir de uma mínima Acima de 60 centavos Para que A semana Seja salva Vamos dizer assim Putz Se vier uma venda Intrasemanal Pelo menos no dia Que vier Eu vou estar preparado Ali sei que 60 centavos A 63 Mais ou menos É o fluxo Que esses caras Têm de fôlego Agora Para voltar Para a tendência De alta No médio Curto E médio prazo Na minha opinião A Itaúsa Tem que despontar Tem que despontar Acima De 1,35 Reais Tem que subir Se valorizar A partir de uma mínima Atual A partir da mínima atual Tem que se valorizar Mais do que 1,35 Aqui 1,50 Indo para Cerca de 14 reais Pão Porque se ela for para 14 reais Este cara aqui Do médio prazo Já não rompe fundo Certo? E quem que é o alvo? O Joesley Day Toda a esperança Ou todo o positivismo Vamos dizer Todo o otimismo Melhor Dos comprados Quando o Joesley Day Aconteceu E terminou em pizza Foi de 4,71 reais Então esse 4,71 reais Vamos colocar ele em fibo Só para projetar ele para o futuro Fez aqui Greve dos caminhoneiros Mais possibilidade de PT voltar 11,86 Sacramentou alvo Fez topo Com uma violinadinha aqui E retraiu Quanto que ele retraiu A gente já sabe Retraiu Duas vezes Praticamente 1,35 Show Fez aqui Tá certo? Aí deu uma amiguezinha aqui em cima E fez de novo Show Maravilha A gente sabe a volatilidade Tem essa condição de oferta e demanda Oferta e demanda Pega esse fluxo Que deu certo Após o Joesley Day E plota para o novo fundo Feito Pós eleição E principalmente Pós reforma Aprovada Então evento político interessante Aqui acima dos 11 reais Que é a reforma aprovada E não vai eliminar Não tem como a gente apagar a reforma Então se a Itaúsa tem volatilidade Também ligada à política Assim como o Petrobras Tem É muito interessante Ter essa noção De que sim Os 11 reais Eu tenho os 3 pontos aí Na minha opinião São 11,44 11,86 11,97 Mais 12,60 São 4 pontos que eu tenho Onde esse fluxo aqui Pode começar a querer Voltar novamente Tá? Bum 15,38 É alvo Eu só perco esse alvo E a Itaúsa só perde A tendência de alta Tá? Aqui já para longo prazo também Se rompermos Esse fundo Esse fundo está em Aproximadamente Ou melhor Exatamente Em 10,67 Então a Itaúsa só perde Tendência de alta Para mim Se ela romper 10,67 Se ela romper 10,67 Aí ela entra Num período chato De consolidação E que não é Pelo menos Para quem especula Curto prazo Pode ser chato Tá? Porque nós vamos ter Essas regiões Que estão em azul Se transformarem Em resistência E não em suporte Porque o preço está acima Delas Então preço De cima para baixo Suporte De cima para baixo Suporte E aqui Para mim Vai ser Suporte de novo Tá certo galera? Então O único fluxo Comprado Que eu busco É sempre esse Pós-Josley Day E até greve Dos caminhoneiros É sempre esse E ele tem Aproximadamente R$4,71 Então a Itaúsa Pode continuar Retraindo Os R$1,35 R$1,29 Por uma vez Duas vezes Uma vez Uma vez Uma vez E aqui Tá mirando Aí Certo? Mirando Vamos colocar No momento presente Pão Tá Tá no preço Praticamente Pão Dessas retrações Então percebam Novamente Ela Com coronavírus E tudo Ela tá retraindo E brigando Já aqui Vejam as caudas Essas retrações Desde lá Do Joesley Day Pós-Josley Day Então pra mim É uma volatilidade normal Tá certo? Se você quiser Alvos menores Eu pegaria O alvo Pós-reforma Da Previdência Se você não Ops Enquanto ficar pronto Aqui Um dos vídeos Pra vocês Se você quer pegar Alvo Pós Joesley Day Se você não gostou Do 15,38 Você quer outro alvo O único alvo Que eu recomendo É o alvo Pós-reforma Tá? É esse alvo aqui Tá? Você vai estar Plotando no seu gráfico Algo em torno De 1,47 1,80 1,80 Tá? E um terceiro Aqui seria 1,60 Tá? Eu pego Esse cara aqui Ó AB Igual a CD Topo Fundo AB Igual a CD Não voltou Tá? Esse daqui AB Igual a CD Pum Topo Bam Topo Aqui Muito próximo E aqui Pum Topo também Então esse cara Você tem que estar no seu gráfico Certo? Se você considera Um bom alvo Como especulador Tá? Eu como pró-tendência Trend follower 15,38 E somente Se perder o 10,67 Eu elimino esse alvo E aí eu recalculo ele pra baixo Tá? Porque eu vou plotar Esse amarelinho aqui Tá? Por enquanto ele está sendo plotado A partir daqui Se ele perder Eu começo a plotar pra baixo Tá certo galera? Um vídeo maçante Eu acho pra vocês Mas um pouco Como eu só falo de análise técnica Nesse vídeo aqui Tento trazer pra vocês Que sim Pode ser esoterismo Ou futurologia Astrologia Pode classificá-la como quiser Mas tem coisas Que você consegue realmente Mensurar Tá? Eventos políticos Oferta e demanda Então oferta e demanda Sempre, sempre no gráfico Vai ter Um número matemático Pra gente ver qual que é o apetite Matemático Também é interessante Eu não passei pra vocês Volume Que também é legal A gente vê aqui um Um intruso No volume Só este Este cara Que nos dá também Alimento Pra Colocar aqui Essa região aqui Dos 11,97 11,86 11,44 Tá? É região Candidatíssima Suporte Por um volume Acima Muito acima Da média Então análise Teca é o comportamento Se você Considera o comportamento Ser interessante Para os seus investimentos Para as suas especulações Pum Esse vídeo vai ser bacana Não vai ser só Entreterimento Você vai conseguir extrair Um pouco de valor Se não Só os pontos De interação Eu acho que é interessante Vocês Terem contato Pode ser que eu entregue valor Para vocês com esse conteúdo Pelos pontos Tá certo galera É isso Todo vídeo da Itaúsa Eu faço um merchan Para vocês Invadirem a descrição Verem os conteúdos gratuitos O único conteúdo pago Que é o que você Aprende a traçar essas linhas E como traçá-las E tudo mais Além de ter Os pitacos fundamentalistas É o Mestre de Dividendos Que é o que patrocina o canal Tá na descrição do vídeo também Links E os outros links Relatórios Tudo free Sempre deixem um feedback Do que vocês estão achando Tanto do Gui Quanto do conteúdo Da Levante E dos meus também Certo? Um grande abraço Um ótimo domingo Tchau, tchau